Fábio Silva foi um dos destaques do empate do Rangers na Luz diante do Benfica no jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa. O jovem avançado esteve nos dois gols dos escroceses e na segunda parte foi substituído. No entanto, no momento em que saía do relevado, foi brindado com um valente couro de Assolhos. Ora, perante esta manifestação dos adeptos encarnados, Fábio Silva respondeu, abrindo a mão esquerda em referência à recente goleada do topo do Porto ao Benfica por 5-0. Tem estado nestes últimos 15 minutos de chegar aqui ao terceiro gol. E mexe mais uma vez o técnico do Rangers, Fábio Silva a sair, entrada de McCausland. Fábio Silva a subir a do artigo jogador do Porto, é certo que o grande da formação passou.